Vem cá menino Para a festa junina Papai, mamãe, vovó, vovô e até o bebê Vem cá menino, vem, vem cá menina Para o balancê da nossa festa junina Papai, mamãe, vovó, vovô e até o bebê Quero ver toda a família na dança no balancê Balancê, balancê Quero ver você chegar Balancê, balancê Balancê, balancê Quero ver você mexer Balancê, balancê No balancê, no balancê Vem cá menino, vem, vem cá menina Para o balancê da nossa festa junina Papai, mamãe, vovó, vovô e até o bebê Quero ver toda a família na dança no balancê Vem cá menino, vem, vem cá menina Para o balancê da nossa festa junina Papai, mamãe, vovó, vovô e até o bebê Quero ver toda a família na dança no balancê Balancê, balancê Quero ver você chegar Balancê, balancê Balancê, balancê Balancê, balancê Quero ver você mexer Balancê, balancê No balancê, no balancê Balancê, balancê Quero ver você chegar Balancê, balancê Balancê, balancê Balancê, balancê Quero ver você mexer Balancê, balancê No balancê, no balancê Abertura